Mude, tente mudar, cabeça pra cima É isso aí, a gente quer ver vocês de cabeça pra cima e a vontade volta com vocês hoje debatendo um tema muito importante para o nosso dia a dia que são os nossos relacionamentos e especificamente no nosso local de trabalho relacionamento de trabalho a gente para pra pensar, quando a gente fala em relacionamento geralmente a gente pensa na nossa família, nos nossos amigos mas a verdade é que a gente passa muito mais horas com as pessoas com quem trabalhamos aí por volta de 50 horas por semana que não é o tempo que a gente passa nem com a família e nem com os nossos amigos então qual a importância de ter, de desenvolver bons relacionamentos no ambiente de trabalho como lidar quando a crise se instala, quando problemas acontecem o programa está bom, né? então a gente vai ver o informativo, fica ligadinho com a gente que a gente volta com o debate para ter um desempenho adequado e atingir bons resultados os profissionais precisam estar motivados e felizes com o trabalho que realizam de acordo com uma pesquisa dos executivos com participação de mais de 46 mil pessoas os profissionais apontaram o bom relacionamento entre os funcionários como o principal fator de motivação trabalhar com pessoas que tornam a rotina das empresas mais agradável é sempre positivo, como grande parte dos profissionais passam de 8 a 10 horas dentro das organizações nada mais adequado do que prezar o bom relacionamento quem se relaciona bem tem mais facilidade para trabalhar em equipe atender, conquistar e fidelizar um cliente liderar uma equipe, obter a colaboração de outras pessoas fazer o chamado networking para as empresas, relacionamento é a alma do negócio é, a gente vai ter uma aula hoje vamos aprender que acho que isso é uma coisa que todos nós de alguma forma, por mais que às vezes até alguém no momento não esteja propriamente formalmente trabalhando mas a questão do relacionamento é vital e ela faz muita diferença eu creio até em como a gente avança ou não na nossa vida profissional na nossa vida pessoal na nossa vida amorosa enfim, em todas as áreas da nossa vida muito bom receber aqui hoje Ramon Melo que é sócio-diretor executivo da SET Consulting e coach da Thomas Case muito bem-vindo, muito bom tê-lo aqui obrigado, igualmente primeira vez com a gente é a segunda vez que já estou participando do programa mas primeira vez comigo, não é isso? com você a primeira vez isso aí, porque a Celeste deve sempre estar aqui com a gente também, como eu não lhe conhecia muito bom conhecê-lo igualmente muito bom tê-la aqui também é bom ter de volta, eu creio é bom e é uma pessoa que você, quer dizer depois eu deixo ela entregar o ouro o ouro Gisele Frango que é psicóloga e gerente de transição de carreira na Thomas Case Gisele, bem-vinda muito bom tê-la aqui também obrigada Rebeca pelo convite tá certo e para completar o nosso trio de debatedores Renata Vasconcelos que é empresária consultora organizacional é também palestrante professora e coordenadora da comissão da RH do Conselho Regional de Administração aqui do Rio de Janeiro bem-vinda Gisele muito bom tê-la aqui obrigada Rebeca é um prazer estar aqui com vocês né e nesse assunto tão bacana que esperamos fazer um excelente trabalho aqui né tá certo bem, vocês todos são de alguma forma especificamente dessa área mesmo lidando com treinamento com coaching que a gente fala hoje já já se vai poder explicar um pouco melhor pro nosso telespectador o que é isso né transição ou seja todas as palavras chaves questões chaves pra questão do relacionamento do bom relacionar dentro do ambiente de trabalho a gente sabe como eu comentei na abertura que o tempo que a gente passa com essas pessoas é um tempo longo então a importância de desenvolver bons relacionamentos como é que vocês vêm hoje como é que vocês colocariam não sei por exemplo nós temos os nossos relacionamentos pessoais da nossa família que a gente não escolhe né a gente o parente é aquele que nós temos os amigos que são pessoas que geralmente a gente escolhe que escolhe a gente há coisas em comum entre nós e a gente vai desenvolver um relacionamento que vai se amadurecendo e às vezes a gente até tem alguns relacionamentos desse tipo bem casuais que a gente não encontra nem tantas vezes com a pessoa mas aquilo traz bem estar pra gente a gente gosta daquele relacionamento e depois tem aquele outro grupo de relacionamentos que estão no nosso ambiente de trabalho e muitas vezes é um ajuntamento aleatório a gente pode dizer de pessoas a gente não escolhe de toda a gente não escolhe de toda sorte de sei lá geralmente a gente não escolhe isso então como é que elementos são esses diferenças culturais da família até da área de estudo ou às vezes a única coisa que há em comum ali como então estabelecer relacionamentos quando você se encontra com pessoas tão diferentes num ambiente tão heterogêneo eu acredito que em primeiro lugar todo mundo precisa passar por um processo de autoconhecimento muito grande pra que possa desenvolver uma boa relação com outras pessoas mas também conhecer o outro muito bem então a interagir então primeiro conhecer a si e depois ter a preocupação também de conhecer o outro conhecer o outro ter empatia se colocar no lugar do outro ouvir muito bem entender quais são os valores as crenças que regem o comportamento e as escolhas daquela pessoa isso ajuda muito nesse desenvolvimento nessa interação nessa comunicação com o outro e naturalmente o relacionamento interpessoal fica mais saudável mais producente entendi A questão de ter um objetivo em comum também é muito importante porque como você falou as pessoas não se escolheram mas de certa forma elas estão ligadas por algum motivo ou pela formação ou pelas habilidades que elas têm aquela empresa tem uma determinada cultura e apesar de você não escolher as pessoas você escolheu trabalhar num lugar que tem a gente espera que sim valores em que você acredita então só o fato de você já ter um objetivo comum com aquelas pessoas o resultado final quer dizer o acordo de manhã com o propósito de fazer alguma coisa gerar um resultado de cumprir bem o meu trabalho já é um grande passo entender também a questão da complementaridade o outro é tão diferente de mim mas o que ele tem de tão bom que pode complementar com aquilo que eu já tenho se todo mundo fosse igual a mim o que seria que graça teria mas assim entender essa complementaridade não é muito simples também em muitas relações as pessoas não se entendem porque não veem como positivo o fato do outro ser diferente as diferenças elas veem como ai está me atrapalhando pensa diferente de mim não é desse jeito e ai geram os conflitos que depois a gente vai falar mas quando eu consigo entender que ele é bem diferente de mim e que a gente se complementa eu falei bem diferente nós trabalhamos juntos também eu e o Ramon isso é legal nós somos bem diferentes mas quando a gente consegue perceber que aquilo que eu trago é muito bom e ele também a gente consegue chegar a um resultado bom para a empresa também porque a gente está falando de resultado também o tempo todo com certeza não só de amigo com certeza mas de resultado com certeza na verdade uma coisa que a gente vai desenvolver inclusive nesse programa você já já nesse bloco na verdade eu tinha ele mesmo para o segundo bloco é que nós nós que nós não estamos falando de amizade nós estamos falando de relacionamento sim porque relacionamento é uma coisa e necessariamente amizade porque a gente pensa que a gente tem que ser amiguinho de todo mundo e as vezes no ambiente de trabalho isso é até impossível por vários motivos que a gente vai entender melhor mas assim a importância no entanto de estabelecer ter em mente essa questão de trabalhar o relacionamento complementando isso que a fala da Gisele que foi muito boa do Ramon também tem uma coisa muito importante que eu acho e acredito muito é você respeitar o outro se aquela pessoa está ali está naquela organização está do seu lado ela tem o seu valor tem a sua história tem a sua bagagem ela estudou se desenvolveu e com certeza ela tem muito a acrescentar para a organização o fato da gente não escolher alguém não quer dizer que a gente não vai gostar daquela pessoa respeitar o ser humano é fundamental a gente precisa de pessoas que enxerguem o outro e que respeitem o outro na sua essência realmente existem objetivos organizacionais existe a cultura da empresa existe a relação a necessidade com o resultado sim isso é fundamental para uma organização mas eu penso sempre na questão do respeito de você respeitar a história da outra pessoa entendi e para respeitar obviamente como o Ramon falou você tem que conhecer ou seja você tem que estar disposto a interagir com aquela pessoa nesse sentido todos nós eu acho que somos acometidos de algo que vem na nossa formação mesmo se a gente olhar para alguém ou começar às vezes conversar por alguma coisa que é dito ou que alguém diz que de certo modo até é injusto a gente já cria um preconceito um pré-conceito por quê? porque a gente nem conheceu ainda mas a gente já conceituou e na verdade a importância então de tentar conhecer apesar de diferenças e se relacionar com a importância hoje a gente sabe por exemplo a questão da clareza que uma empresa tenha quanto aos alvos quanto ao papel de cada um ajuda nessa questão do relacionamento das pessoas que vão estar naquele ambiente de trabalho ou seja a forma a própria filosofia da empresa é importante que a empresa tenha essa consciência de desenvolver essa filosofia esse benchmark que eles falam essa característica qual é digamos assim quais são os alvos que ela tem ou qual o papel que cada um deve desempenhar ali no lugar que está até para criar um senso de pertencimento também quanto mais eu entendo o que a empresa quer de mim e também aonde ela quer chegar e o que eu estou contribuindo para isso eu me sinto pertencendo àquele lugar e aí automaticamente também me sinto permitindo olhar mais o outro e trabalhar junto com ele para atingir aqueles objetivos como as pessoas são diferentes possuem experiências diferentes crenças diferentes e valores também é muito importante que quando a empresa estabelece uma filosofia uma etiqueta que etiqueta quer dizer uma pequena ética um conjunto de normas de regras de orientações que adorei que obrigatório de necessidade de mudança comportamental de adequação então isso é muito importante sim que seja estabelecido pela empresa ajuda muito e que seja bem comunicado às pessoas também muitas empresas investem na clareza desses objetivos investindo na área de RH através da sua descrição do cargo através da integração daquele funcionário na empresa através de um regimento interno que deixa claro para aquela pessoa quais são as regras quais são as normas de conduta o que a empresa espera dela o que ela pode o que ela não pode porque quando a gente chega numa empresa a gente chega assim também o funcionário quando ele chega ele chega muito assim meu Deus será que eu posso ir aqui será que ele não é e tem a cultura que não é colocada tem os mitos dentro da empresa acho que Ramon pode falar olha você não pode sentar naquela mesa porque aquela mesa só pode sentar o funcionário tal que ele está aqui há 20 anos se ele deixar você pode sentar naquela mesa é igual a cadeira em sala de reunião a cadeira em sala de reunião ninguém escutou que não podia sentar naquela cadeira e às vezes você já senta ali e já cria um tem isso mesmo tem claro que tem 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 sim eu lembrei de cadeira eu trabalho com orientação de carreira na verdade meu trabalho de gerente de transição é para a gente olhar a carreira e olhar o momento de transição e essa situação de cadeira é muito específica porque eu falo para o assessorado ele vai numa entrevista por exemplo e aí a gente fala olha fica à vontade escolhe a sua cadeira e é importante que ele saiba a cadeira que ele vai escolher porque se ele escolhe a cadeira de quem vai entrevistar ele de repente a cabeceira e isso acontece num ambiente normal de trabalho fica à vontade na sala de reunião escolhe o lugar de alguém ou seja então nesse caso a pessoa nova faz melhor simplesmente esperando um pouquinho as pessoas chegarem logo se arvorando sentando observa sempre vai ficar um pouco na sua deixa eu fazer uma pergunta já que você trabalha com transição Gisele muitas pessoas veem se elas estão transicionando é porque elas querem algo diferente ou então porque algo não está dando certo onde elas estavam não estavam satisfeitas até que ponto a questão do relacionamento no ambiente anterior você já sentiu como sendo um elemento forte para fazer com que a pessoa entendeu mudar exatamente é total tem duas coisas importantes nisso que o relacionamento influencia querer sair da empresa em função de questões de relacionamento e ser um peso grande geralmente as pessoas não pedem desligamento de empresas elas pedem desligamento das pessoas elas não se demitem de uma empresa elas se demitem de um gestor que a coisa não está funcionando de uma relação com um colega de um clima que não está adequado de um clima que está pesado e elas querem sair esse é um ponto que eu vejo muito e hoje já é muito mais valorizado antigamente não é o meu emprego a gente tem que engolir tem que aguentar porque afinal meu ganha pão e hoje já se tem assim uma visão não, não se submeta a isso hoje o clima está no topo vai para o outro o ambiente de trabalho é um dos itens mais importantes mas o que eu ia falar legal disso de relacionamento que é bem importante então para quem está em transição é como você se relacionou com o outro no tempo em que você estava empregado como que você tratava as pessoas como que você falava com seus pares com seu estagiário com seu analista quando você ocupava uma posição de gestor até que ponto parte daquele problema que não se vê com você mesmo porque quando você está desempregado e está em fase de transição é um momento em que você senta com seu gerente de transição de carreira e diz assim mas ninguém responde meus e-mails ninguém atende meu telefone eu quero marcar um café para fazer o networking que foi dito aqui e eu quero que me recebam e as pessoas não recebem eu quero uma outra oportunidade as pessoas não me dão então a primeira pergunta é como que você tratava essas pessoas quando você era o gerente dessa empresa quando você estava muito ocupado empregado como que você tratava como que você trabalhava o relacionamento enquanto você tinha o cargo como que você fazia isso agora você não tem mais por que que elas tem que responder seu e-mail por que que elas querem indicar você para ser gerente de uma nova empresa onde elas estão agora se de repente elas ah que bom que ele não está mas aqui né e isso é fruto de que de novo daquele nosso tema relacionamento se eu não estabeleço o relacionamento com o outro enquanto eu estou bem por que que eu vou querer estabelecer ou vou achar que ele tem que me dar retorno no momento em que eu estou precisando de uma nova oportunidade então serve para tudo e é interessante que quando a gente fala essa questão de relacionamento a gente está pensando até mais em relacionamento entre pares ou o nosso relacionamento com a pessoa que está acima de nós o nosso gerente ou o nosso patrão por assim dizer como muitas vezes se fala na verdade quando na verdade aqui também estamos tratando desse que lidera desse que é o patrão e como é que por que? porque ele pode até ter uma situação em que ele tem dificuldade e ele começa então a perder pessoas pessoas que tem potencial que seriam excelentes para a empresa dele ou dela mas eles não suportam ficar lá gente a gente já tem que a gente já dá uma estourada aqui no tempo mas a gente volta falando já justamente sobre essa questão das crises quais são as crises o que ocasiona quais são os elementos que vocês percebem que são os principais a gente sabe que tem as entrelinhas também pode falar delas ele vai explicar para a gente o que é coaching que a gente ficou devendo mas enfim quais são realmente os principais conflitos que surgem no ambiente de trabalho a gente volta já já hoje nós estamos debatendo os relacionamentos no trabalho o tema está bom o papo está bom também ficamos nesse segundo bloco de ver a questão dos elementos digamos assim os maiores causadores de crise de conflito realmente e a gente foi para a rua também ouvir o que as pessoas têm a dizer a respeito dessas inclusive acho que vão enumerar algumas situações que para elas são elementos causadores de conflito de crise vamos lá relacionamentos entre colegas é fundamental no ambiente de trabalho e quando esse relacionamento passa de interpessoal para amoroso vamos saber o que as pessoas pensam disso tu acha importante um relacionamento interpessoal no trabalho com certeza tem que sempre ter um bom diálogo tem que ser uma boa convivência eu acho ele meio difícil meio complicado o ser humano é complicado cada um tem uma formação um pensamento é meio difícil meio complicado relacionamento de amizade pode até ter mas profissionalismo também tem que falar mais alto até porque o mercado de trabalho está muito competitivo o desemprego está muito grande o importante acho válido acho que a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa então acho bom o ambiente de trabalho ser um ambiente agradável ter uma amizade claro tudo dentro do limite relacionamento amoroso tu acha que é viável no ambiente de trabalho isso é muito polêmico sempre foi relacionamento amoroso tem empresas que permitem outras já não é muito complicado porque pode ser que venha influenciar no trabalho pode ser que confunda as coisas o amor e o trabalho quer dizer é muito complicado também eu não concordo não sou muito a favor desse tipo de relacionamento dentro do trabalho não acho que fora aí sim sempre acontece mas tem que saber separar as coisas o que é relacionamento com o que é um ambiente de trabalho acho que não tem nada a ver não as pessoas tem que saber separar o ambiente de trabalho com o ambiente com uma relação pessoal entre as pessoas tem que saber separar as coisas para evitar que a questão da produção a questão do trabalho acaba se confundindo com a questão amorosa tem que saber separar o joio do trigo olha isso é, disse tudo de certo modo e aí pessoal como é que vocês veem essa questão de empresa é, como é que você vai é, alguém se apaixona por alguém com quem trabalha enfim já aconteceu acontece continua acontecendo que acontece aí eu acho que acontece eu casei com meu cliente então olha eu faço consultoria há muitos anos né e fui convidada para fazer um trabalho na empresa e aconteceu da gente se apaixonar e nós estamos juntos até hoje não é fácil não faço mais consultoria para ele né mas trabalho com gestão familiar e eu sei o quanto é difícil você gerenciar essas relações não só dos funcionários que acontece né de você se apaixonar por algum colega de trabalho mas de você ter os donos da empresa né o casal trabalhando junto né o quanto que às vezes é difícil para o funcionário ter um casal na liderança da empresa né então não é fácil eu acho que se os dois souberem dividir bem fica e às vezes você está colocando um caso em que os dois estão em cargo de chefia exatamente as pessoas são funcionários e eles têm ali papéis a desempenhar funções aquilo que eles têm que fazer daí eles começam a namorar e daí só que quer dizer nesse outro nessa outra digamos nesse outro contexto a gente sabe que há empresas que proíbem efetivamente o que que acontece nesse caso quando um casal se apaixonou são demitidos não ficam sabe como é que é isso existem empresas que em cujo regimento interno não permite está menos comum isso em dia hoje em dia está menos comum mas a questão eu não tenho uma resposta pronta para isso varia muito das relações das funções em que eles exercem na empresa o quanto que há de sinergia entre setores em que trabalham se existe nível de estresse nesses processos em que trabalham ou não então varia muito eu acho que eu acho que se reflete mais no casal quando ele está fora da empresa do que dentro do processo da empresa concordo a gente reflete bastante na empresa quando eles brigam quando eles estão super bem quando brigam em casa e de repente no trabalho mas a gente vê como realmente porque gente uma coisa que a gente falou aqui no intervalo que é verdade não existe empresa perfeita não existe esse mito que vai ter tudo todo mundo vai ser tudo perfeito não existe isso pessoas são pessoas e porque somos falhas então vai haver falha nos processos vai haver desentendimentos e simplesmente vai haver por exemplo eu fico imaginando um jornal vai entrar no ar quem está editando com quem está dirigindo meu irmão vai ter um estresse ali todo dia está pronto não está bora sabe então se uma pessoa é de um setor só ali no trabalho vai rolar um estresse e se se acrescenta aquele relacionamento um outro relacionamento interpessoal que é o amoroso complica as coisas realmente vai atestando e vai refletir em casa tem duas instituições que precisam ser zeladas instituição família e instituição empresa e eu tenho uma tendência a acreditar que é melhor evitar o risco de problemas dentro da empresa e dentro da família então eu votaria se eu pudesse em que os dois escolhessem caminhos diferentes nesse sentido até para que a família possa apoiar a empresa que a esposa de casa apoie a empresa ou então o marido em casa apoie o trabalho ou se tiver que trabalhar na mesma empresa trabalhar em setores distintos exato que seja em setores distintos e como é que fica até quando familiares trabalham juntos sem ser marido e mulher às vezes acontece de pessoas trabalharem e alguém é um subordinado ou pares mesmo pessoas é um primo é um cunhado é alguém e isso altera de alguma forma por exemplo você tem uma rixão uma coisinha eu conheço eu já prestei serviço a muitas empresas familiares e vejo cases de sucesso nesse sentido pessoas que sabem se relacionar muito bem pais, presidentes filhos, diretores da empresa eu conheço também cunhadas esposa inclusive marido e mulher mas em setores diferentes então realmente é de caso a caso eu não tenho resposta pronta por causa disso acho que realmente vem de maturidade depende da maturidade vem de respeitar o outro e o que ele faz lá vem de respeitar a competência profissional e não misturar com o pessoal Rebeca eu queria fazer uma observação importante que quando isso ocorrer em uma empresa as pessoas às vezes ficam muito inseguras se contam ou não contam eu falo com o meu líder eu converso eu escondo eu acho que isso é um ponto importante da gente falar e acho que transparência é uma coisa muito importante nessa hora de você procurar o seu gerente o seu líder e falar olha aconteceu eu me apaixonei pela pessoa ela se apaixonou nós gostaríamos de ter uma relação de namoro fora da empresa óbvio porque ali é um ambiente de trabalho e nós gostaríamos de saber nós gostaríamos de saber se há alguma restrição mesmo não escrita no regimento interno às vezes não está escrito mas existe na cultura uma coisa assim de instituída de que não não quer se que haja um relacionamento é o não dito não verbal que aparece ah não está escrito no regimento interno então eu posso namorar converse com o seu líder sabe converse com o seu gerente o regimento ele direciona muito a gente mas o regimento às vezes também ele parte de uma fantasia de quem o criou da empresa ideal e a realidade é muito diferente e de que só acontece isso que está escrito no papel quando eu desenho alguma coisa todo mundo vai ficar ali todo mundo vai ficar ali transparência realmente é fundamental a gente sabe que há outros elementos por exemplo tem a questão familiar aqui por exemplo a gente tem uma emissora é a questão de fé por exemplo para a pessoa da mesma igreja ou elas são de alguma outra associação algum outro grupo elas convivem em outro ambiente além daquele ambiente de trabalho que pode ou não afetar ou influenciar aquele convívio são todas questões então potenciais que podem ser positivas mas podem ser negativas como você falou vai depender de como se lida com a questão exato a capacidade de ceder a capacidade de saber separar as coisas a sua função o processo de tomada de decisão ele não pode ser tão influenciado por questões emocionais pela oferta pelas emoções então é todo um trabalho que necessita de muita transparência de uma excelente comunicação de um entendimento muito grande do outro então é um trabalho a ser construído deixa eu colocar aqui uma pergunta a gente sabe que é muito importante que quem lidera o gerente o diretor executivo o chefe enfim como o cargo de chefia tenha seja uma pessoa agradável uma pessoa preferivelmente bem humorada não é verdade é ótimo não porque essa questão do humor ela é bem humorada por favor mas enfim mas respeitosa que consiga desenvolver bons relacionamentos e tudo mais mas a gente sabe também que aquela pessoa que está naquela posição ela não está lá para ser amiguinha das pessoas ela está lá para conduzir um time para alcançar alvos de uma empresa e as vezes eu percebo que pessoas ficam chateadas pô eu quero o meu chefe não quer ser meu amigo mas ele não está lá primeiro para ser o chefe como equilibrar como lidar com essa questão do comportamento tanto o chefe quanto a expectativa de quem é liderado é bom pergunta de prova existe um aspecto muito importante que a gente trabalha hoje nas empresas que se chama espiritualidade corporativa que é um tema pouco conhecido que não tem diretamente uma relação com religião nada disso mas é um tema que visa não é a letra da lei o espírito da lei meio que por esse lado exatamente é de que forma que nós podemos implementar na empresa valores e conceitos e comportamentos que são importantes para o relacionamento interpessoal para o trabalho em equipe como a justiça a transparência a amizade sim a capacidade de perdoar de ceder o altruísmo se colocar no lugar do outro então essas virtudes são muito importantes de serem vividas e assim existe uma diferença de construir a amizade que não tem problema eu acho que é importante eu acho que é um valor eu acho que é uma virtude a capacidade de desenvolver amizades dentro do ambiente empresarial mas diferenciar isso do amiguinho dessa postura de passar a mão na cabeça ou então de confundir a relação de trabalho com uma relação informal demais que permite qualquer tipo de comunicação então tem que zelar sempre pela gentileza pelo respeito pela hierarquia por esses valores pela etiqueta da empresa se for possível construir essa relação de amizade mantendo a etiqueta da empresa mantendo o regimento interno mantendo um padrão de comportamento então eu acho super saudável entendendo que a amizade não pode impedir a tomada de decisão eu não posso deixar de cobrar você porque você é meu amigo porque você almoça comigo eu não posso deixar de dizer que seu trabalho não está legal por isso eu não posso optar por promovê-lo em detrimento da Renata se ela está desempenhando um trabalho muito melhor mas a Renata ainda não frequenta a minha casa então eu não vou promover ela então eu não posso confundir isso de fato eu estou trabalhando sou um líder sou um gestor tenho as metas para alcançar preciso sim dizer não está bom aqui vamos montar porque se eu fizer isso inclusive eu estou priorizando a amizade e não a minha própria chefia o meu próprio trabalho que é desempenhar bem com justiça com mérito as diferentes questões a verdade é de que forma que a nossa amizade pode influenciar diretamente no resultado que nós precisamos atingir quais são os valores da amizade que podem ser aproveitados dentro do ambiente corporativo e uma coisa também muito interessante da gente falar é a educação para o trabalho que muitas empresas fazem um bom trabalho de educação trabalhando esses conceitos esses valores essas virtudes para que elas possam ser extraídas da melhor maneira possível entendi gente a gente deu uma estouradinha de novo está muito bom o tema mas a gente volta apontando para aquilo que vocês tem como principais elementos para a solução a gente já falou um bocado de crise então como trabalhar no sentido de solucionar quando a crise quando ela ocorre o desentendimento houve ruptura ou não ou está se caminhando para isso que passos tomar então para reverter um processo ou para prevenir melhor ainda melhor ainda definir melhor ainda melhor ainda vamos tentar cobrir os dois a gente volta já perfeito cabeça do acima cabeça do acima bem nós vamos nesse bloco tentar solucionar as crises mas sobretudo preveni-las e aí como apagar o incêndio depois qual que vocês querem fazer primeiro evitar que o incêndio aconteça ou vamos apagar o incêndio é sempre bom pegando assim o que a gente disse até então que a gente falou de transparência é uma forma de prevenir a gente falou de justiça então também é bacana para prevenir a gente ser justo eu vou pegar um exemplo que você deu no intervalo cuidado com o cetato seu subordinário eu posso falar trate sempre bem o seu estagiário um dia ele vai mandar em você ou definir alguma coisa por você ou vai te recolocar ou vai te recolocar ou ele vai estar ali com a caneta na mão para contratar um trabalho trate bem e dê trabalho para o seu estagiário mas conto o teu exemplo pessoal que hoje por exemplo os seus estagiários eu trabalho 18 anos em RH então daí deu para formar bastante gente então tive bastante estagiário e hoje eu trabalho em consultoria trabalho na Thomas Case e muitas vezes eu tenho que visitar empresas para vender o nosso serviço e encontro muito estagiárias quem estava trabalhando o estagiário como diretora de RH de empresas renomadas gerentes de recursos humanos decisoras mesmo pessoas que podem então optar por trabalhar comigo ou com uma outra consultoria mas pensa bem você diz que legal se você está todo bem que legal mas eu tratei super bem não eu tenho um bom retorno disso é bem bacana tenho muito carinho recebo muito carinho de volta mas de novo quando eu vou para a minha sala com o meu assessorado atendê-lo como gerente de transição eu digo isso para ele não só trate bem o estagiário trate bem todo mundo da forma como você quer ser tratado com a mesma justiça com a mesma transparência às vezes dizendo coisas que o outro não quer ouvir mas sabendo dizer voltando à questão da prevenção é uma forma de prevenir se eu digo que você não quer ouvir mas de uma maneira que eu preciso saber dizer eu não vou deixar dizer não vou deixar dizer que eu não bater uma meta depende de como e quando não vou deixar dizer que não está legal mas assim eu previno um conflito quando eu sou transparente quando eu sou justo quando eu olho no olho quando eu escuto mesmo quando eu falo querendo ouvir você e não só falar sozinha você tem essa questão de escutar às vezes não é só escutar o próprio comportamento você deu um agora um pouco aqui no intervalo foi um exemplo de um cliente meu ele tinha um funcionário que era um funcionário bem participativo bem visto pelo grupo de trabalho e em determinado momento ele começou a mudar o comportamento e o grupo automaticamente começou a hostilizá-lo em vez de acolhê-lo o brincalhão parou de ser brincalhão e o grupo começou a hostilizá-lo poxa o que é que você está mudando você não quer mais ser amigo da gente não sei o que e um belo dia ele apareceu na empresa com a cabeça raspada e continuaram com essa coisa da brincadeira hoje se fosse na escola seria bullying então na empresa também mas o termo é muito usado na área da escola e depois ele se estressou se chateou brigou lá com um rapaz que ficou encarnando muito nele que ele estava com piolho e aí se descobriu que ele tinha raspado a cabeça no mesmo dia em que a esposa que estava com câncer raspou a cabeça então foi um ato de solidariedade dele para com a esposa no momento em que ele estava fragilizado e ele não sabia como esforra o problema e automaticamente a equipe também já já com preconceito com aquela questão de achar que o outro já não está mais interessado em mim não acolheu ele então ter esse cuidado de mas quem sabe teria acolhido se ele também tivesse se abrindo dito gente eu estou mal uma palavrinha eu acho que toda a dinâmica disso teria sido eu acho que isso é tão particular eu por exemplo quando eu tenho um problema o meu primeiro passo é fechar um pouquinho eu me volto eu fico mais calada eu fecho eu não quero ver e os homens se fecham mais então a gente tem que antes de julgar parar e pensar o que pode estar acontecendo eu tenho observado isso e é bem legal isso assim que ela falou muitas vezes as pessoas não perguntam o que você está sentindo e como você está se sentindo porque elas se colocam antes de tudo em que sentido eu vou te explicar de repente eu sou muito sua amiga no trabalho fala e de repente eu paro de falar a sua primeira reação eu tenho visto bastante ao invés de dizer assim nossa Gisele o que você tem você falava comigo você mandou de cara fala assim ai Gisele mudou nossa como você mudou assim por que ela faz isso porque ela se coloca mais importante do que tudo a minha vida não está relacionada exatamente a ela eu posso ter ficado triste porque alguém está com câncer na minha família e não porque está relacionado a ela ela é tão legal tão importante que eu deixei de falar porque ela fez alguma coisa ela não fez nada a minha vida não está legal como eu queria que tivesse isso vai acontecer mas se ela pensasse menos nela e olhasse para o lado ela ia falar primeiro Rebeca o que aconteceu aí para você estar assim de repente deixa eu só colocar uma questão que ela falou uma palavra chave bullying que a gente sabe que tem como é que está essa gozação essa coisa muito forte pesada e aí o que fazer inclusive pode tornar um assédio moral é é é é é é é é saber o limite do outro também né muito importante que a gente tenha respeito como a Renata falou com os colaboradores com os nossos pares com os nossos parceiros e empatia né se colocar um lugar do outro será que ele está gostando disso será que isso edifica será que como está ficando o clima da empresa né como isso é sentido que ele está produzindo então assim uma equipe de alto desempenho é uma equipe cujos participantes cujos colaboradores se preocupam com a motivação uns dos outros com o estado de espírito o estado emocional uns dos outros então uma pessoa que não tem a capacidade de perceber que o bullying que a gozação que a gozação está prejudicando o colega ele ainda precisa desenvolver esse relacionamento pessoal de forma mais profunda nessa hora eu creio que o posicionamento de quem lidera é muito importante né é muito importante o líder ele tem a vocação primordial de o tempo todo se colocar no lugar do outro a empatia né que é essa palavra que vem da raiz grega pathos que quer dizer sofrimento é a dor quer dizer a capacidade de se colocar no lugar do outro se identificar a dor do outro isso é importantíssimo para um bom líder né o líder é capaz de compreender de ouvir de entender se colocar no lugar então o líder ele tem que ter esse diagnóstico da equipe o tempo todo e gerenciar muito bem a forma como as pessoas estão se comunicando e como está se mantendo o clima ou não naquela equipe diante de um conflito que efetivamente se instale a gente falou um pouco mais da prevenção mas agora só para finalizar realmente digamos que efetivamente houve um desentendimento se instalou um conflito que passos vocês se recomendam para serem percorridos às vezes você tem que ser meio didático mesmo primeiro bota na mesa um, dois, três e aí como é que é? Bota na mesa primeiro entender assim a gente chama de identifying quer dizer identificar definir explorar eu preciso entender colocar na mesa entender exatamente o que houve esse entendimento do que houve já vai partir de percepções e não do evento em si que houve de fato são percepções qual a sua percepção qual a sua percepção se você ouve uma coisa você pensa que aconteceu uma coisa daí você vai ouvir o outro não, 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 não não, não, não não, não, não quer dizer até porque cada um percebeu o fato da sua maneira exato escuta todo mundo eu acho que o fato em si já foi perdido exato quando a gente estuda a programação neurolinguística a gente entende o que é um mapa mental então assim o mapa não é o território todo mundo tem uma representação única da realidade cada um tem uma percepção única da realidade isso ainda mais no conflito que todo conflito é gerado por um problema de comunicação de entendimento então para gerenciar um conflito respondendo para administrar bem o conflito você tem que identificar definir bem o que aconteceu e aí é é fazer gerar esse alinhamento entre as pessoas né assim como também desenvolver uma nova forma uma nova linguagem para para que essa comunicação seja restaurada e esse relacionamento também seja restaurado não é isso? botar na mesa trazer para a realidade dizer claramente estamos trabalhando quando a gente conversa quando a gente conversa olha só isso é verdade só rapidinho estamos trabalhando quando a gente fica com um conflito ali dentro da nossa cabeça ele vai criando um tamanho vira um moço quando a gente coloca aquilo para fora ele volta para o tamanho que ele devia ser então essa externalização exteriorização do problema não sei externalização externalização pronto consegui ela é importantíssima geralmente nós estamos errados geralmente nós estamos errados na nossa interpretação isso é incrível porque você parte do julgamento que você está fazendo do que o outro fez porque a intenção da pessoa você não enxerga às vezes a pessoa tinha uma intenção positiva e você só viu o ato o ato para você a sua percepção de muito a percepção sobre o ato que é outra coisa que dava e é um outro programa é muito grande e fica e gera esse conflito eu acho que o importante além do que foi falado pelo Ramão muito bem colocado essa questão de você entender o que aconteceu é você saber o que fazer com o resultado disso isso tem que ser mediado por alguém ou pares às vezes podem simplesmente se aproximar e fazer isso eu acho que uma equipe bem preparada uma equipe em que os valores culturais estão bem enraigados uma equipe em que sabe quais são os seus papéis qual o papel daquela equipe ela vai fazer isso pode mas pode orientação do gestor pode ter do recursos humanos pode ser um arregato antes o líder daquele setor o líder daquele setor o ideal é que realmente se resolva entre as pessoas dependendo do nível que um tenha capacidade de chegar para o outro exato que um tenha capacidade de chegar para o outro e dizer Gisele como é que você percebeu aquilo como é que você está sentindo que não foi legal fui para casa eu tive a impressão eu estou certa qual é a sua percepção é importante não deixar muito tempo passar por favor por favor senão a gente fica doente quanto antes é importante eu acho pedir um café também antes Ramon vamos tomar um café sai da cena inclusive estudiosos inclusive estudiosos sai da cena estudiosos dizem que no café inclusive sempre que se conversa esses assuntos delicados segurando uma coisa quente porque você está segurando uma coisa delicada uma coisa perigosa com risco de cair você tem de ser mais gentil com as pessoas olha aí olha eu gostei disso ficou bonito acho até que aquece a alma então gerencie os conflitos no café não digo sério sai do ambiente do clima do conflito sai do livro vamos tomar um café isso não ficou legal para mim fala aí porque né isso é importante e rápido por favor e se não conseguirem enxergar um conselho isso é importante então de procurar alguém que e que essa pessoa o líder ou quem estiver mediando realmente ofereça uma solução porque as vezes também o líder ele chega olha ah tá o problema é isso eu não quero mais que isso se repita isso não é a solução se entendam se entendam faço o que com isso como a gente vai construir isso juntos eu acho que esse é o papel do líder e de forma clara né porque tem aquela coisa eu não quero mais que você faça isso aí a pessoa não faz o que exatamente sabe o que você não gostou desse problema todo tudo que a gente está ouvindo aqui vale por exemplo para a gestão de um ar claro como o comportamento nosso mediando ou lidando com as crises entre os nossos filhos enquanto a gente fala olha não quero que isso aconteça mais por isso que a técnica de usar perguntas é a forma mais gentil importante que existe a técnica de usar perguntas é a melhor forma de gerenciar conflitos de entender e conhecer uma pessoa então assim o que você achou da atitude que você teve em vez de chegar dizendo se está certo ou se está errado julgando a atitude você achou ah achei isso e isso você acha que foi a melhor forma ah não porque qual a melhor forma então para se fazer a partir de agora e como é que você acha que ela está se sentindo depois da forma como você falou e você acha que esse clima sabe então a pergunta gera insights gera respostas e soluções gera uma elaboração do que foi acontecido do que aconteceu do fato reflexão se a pessoa e se não houver gente que problema gostoso a gente tem que ir ao break mas a gente volta com cada um encerrando eu já de antemão já começo agradecendo foi topo uma aula uma aula para a vida não é só para o trabalho não eu acho assim que os nossos relacionamentos saber viver em equipe é uma das coisas mais importantes para a nossa sociedade sabe de uma coisa sociedades o Brasil o Brasil nesse momento está atravessando a crise que está atravessando eu sei que ninguém vai dar uma resposta simplista mas eu estava até lendo ontem eu vim no voo eu estava lendo um livro de história a história da humanidade do Geoffrey Blaney e ele estava falando eu estava justamente naquela parte falando sobre a queda do Império Romano e não foi o Império Romano ruiu por fraquezas interiores não porque inimigos maiores é porque ele deixou de poder resistir ou seja ele foram questões dentro deles questões éticas questões morais a gente vê isso acontecendo com o Brasil a gente quer culpar outros outros elementos exteriores cada um tem seu papel não tenha dúvida mas enquanto a relação enquanto os relacionamentos forem sólidos uma família for sólida um país os valores morais forem sólidos você aguenta a tempestade a questão é quando a ruim é interior foi de dentro pra fora eu olhei aqui foi cara que massa se aplica tudo não, se aplica tudo na nossa vida se aplica inclusive a esse tema a gente volta já já pra se despedir hoje nós debatemos sobre o relacionamento com o trabalho eu quero agradecer aos nossos semeadores aqueles que sustentam a boas novas sustentam a cabeça pra cima agradecer também aos nossos convidados Ramon Melo muitíssimo obrigada e eu falei desde o início e ficou só pro final vocês colocam na boca né o que coaching é um processo moderno muito conhecido hoje no mundo corporativo é um processo cuja metodologia se utiliza de ferramentas e técnicas que permitem com que nós identifiquemos o seu estado atual o seu estado desejado que é a meta que você quer atingir e o que é necessário fazer pra atingir essa meta então a gente identifica os impedimentos os obstáculos que podem estar atrapalhando você de atingir os seus objetivos entendi só de uma forma assim eu acho interessante essa palavra coach é a palavra usada por exemplo no futebol no esporte americano no inglês no treinador no técnico aquela pessoa que comanda que vê que faz as estratégias então você ajuda uma pessoa nesse sentido da identificação das estratégias e treina ela desde o processo de autoconhecimento o desenvolvimento de habilidades e competências pra que ela atinja os objetivos dela gente essa palavra autoconhecimento é tudo fantástico muito obrigada Ramon bom te conhecer volte sempre ao programa Gisele Franco gente ela é irmã do Paulo Leonel que é diretor do programa mas quem recomendou o programa foi uma irmã foi surpresa do Paulo enquanto ela aqui hoje volte sempre Gisele muito bom tê-la aqui eu te agradeço adorei também e aí só um comentário final ainda temos aí comentário final vamos cuidar das pessoas então né vamos resumir assim cuidar respeitar cuidar de nós cuidar de nós em primeiro lugar assim da questão do autoconhecimento mas vamos cuidar todo mundo tem alguma coisa boa pra entregar então vamos valorizar isso com certeza e crise não é o final da linha crise a gente não convivo mais com essa pessoa pra você descobrir depois que aquilo vai melhorar né se ajuda crise vem do grego peneira então é uma oportunidade ótima pra nos desenvolver crise pode ser um começo ninguém gosta de ser peneirado gente mas quando a gente é peneirado as impurezas são tiradas e fica aquilo que é bom fica o melhor a gente todo mundo precisa a gente não gosta do processo não Renata Vasconcernos muito bom tê-la aqui eu agradeço a oportunidade é muito bom estar aqui e do lado pessoas tão queridas né e tão e que contribuíram de forma tão brilhante pro pro nosso conhecimento porque acho que todo mundo aqui ganha né todos nós é aprendemos como nos relacionar melhores né no trabalho na família né e eu deixo sempre aquela mensagem de do respeito do amor do carinho né é acreditar na instituição da família é uma coisa que a gente precisa fazer se a gente tem uma família bacana se a gente tem uma família unida né se a gente tem uma família estruturada isso com certeza vai ajudar o nosso relacionamento no trabalho né ter a sua fé cultivar a sua fé também é importante e o que eu se eu pudesse desejar é que as pessoas fossem mais humanas com certeza algo né mas olha como como essas questões que você contou realmente são importantes porque as vezes a pessoa está mal no trabalho e ela não está percebendo que aquilo é um reflexo do fato de ela não estar bem em casa pois é daí aquilo já vem junto e de alguma forma aquilo é transferido aquilo vira um grande bololô digamos como é importante então identificar e realmente zelar por cada uma dessas áreas a área familiar a área espiritual ter um relacionamento como ajuda a fé eu digo isso por mim e como vejo as pessoas uma frase diga perceba nas pessoas o que elas têm de melhor contemple o belo nelas isso é a melhor forma de conservar um bom relacionamento interpessoal elogie seja grata é tão mais fácil a gente olhar o defeito a gente consegue enumerar o defeito dos outros e o nosso não é procurar o bom o que ela tem de melhor e a gente vai terminar o programa de cabeça pra cima com uma cantora top Raquel Malafaia um abraço carinhoso a todos vocês ligados com a gente enquanto está marcado amanhã mas o cabeça pra cima até lá eu preciso aprender mesmo que o azeite já esteja o fim aprender a dizer tudo bem mesmo quando a figueira não florescer eu preciso que minha fé em ti se fortaleça antes que o milagre aconteça me ensina a confiar em ti me ensina a defender de ti me ensina a ver sair de tudo bem mesmo antes de te tocar me ensina a confiar em ti me ensina a defender de ti o meu socorro está em teus braços o meu socorro está em teus braços me ensina a confiar em ti me ensina a confiar em ti eu preciso aprender a confiar em ti eu preciso aprender a confiar em ti Já esteja o fim Aprender a dizer tudo bem Mesmo quando a figueira não florescer Eu preciso que minha fé em ti Se fortaleça, Senhor Eu preciso crer em ti Antes que o milagre aconteça Me ensina, me ensina, Senhor Me ensina a defender, respeite Me ensina a ver, trair e curtir Mesmo antes de te tocar Me ensina, eu quero confiar em ti Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim